Quem convive com você, quem te conhece, diz que ele é uma figura relativamente presente ali, que você fala, né? Você acha que de alguma maneira você parou nesse negócio por conta do seu pai? Não, totalmente. Na verdade, eu sou muito, né, emocionalmente, assim, muito próximo da minha mãe. É uma pessoa incrível na minha vida, uma relação sempre muito, até edípica, assim, né, com a mãe. E o meu pai era o contrário, eu acho, como era porrada o tempo todo e acho que foi sempre... Era severo. Muito. Então, muito a ideia do como que eu conquisto esse cara e nunca vinha, né? Então, assim, os outros, né, meus amigos, o que é isso? Seu pai falava de você super orgulhoso, mas pra mim nunca, né? Então, acho que foi eternamente essa tentativa de agradar meu pai. Então, comecei a comparação por causa dele, muito novo. Com que idade? 13 anos de idade, porque ele foi ser trader de casa e tal, e aí eu queria ser, e aí meu pai trabalhava em banco, aí quis trabalhar em banco, aí fui trabalhar no dia de bem, quebrei a cara. Aí falei, pô, não é pra mim, tô seguindo sua vida e tal. E aí fui tomar um outro caminho, mas foi certamente por conta dele, assim, das coisas que... E é muito bonito, de algum modo, né, pra mim, né? Porque o Pactual era muito presente lá em casa, porque meu pai era do mercado e meu pai era muito, embora ele não fosse erudito, não tivesse inteligência formal, clássica, né, ele tinha muita intuição. Era perspicaz. Muito perspicaz, rua, muito rua. Então, tinha lá o Tom Freitas Vale, que falava com ele no Garantia e tal, e a turma do Pactual. Então, eu via esses seres mitológicos do Pactual, então eu acho que, assim, agora eu consegui a aprovação dele. Você sabe, ó, pai, de algum modo entramos no Pactual aqui. Então, era... Foi um pouco isso, assim, é verdade mesmo, assim, uma... Falei pra minha mãe, no dia que eu falei, mãe, uma pena o papai não tá vendo, né? Aí vem aquela choradeira, né? Não, ele tá vendo. Ele tá vendo. É, essas coisas. Então, eu tenho essa questão pessoal de muito orgulho também e de muita gratidão.